O Samba da Vida O amor é melodia Que o coração compôs Pra se cantar com alegria O Samba da Vida Eu estava Quando estivesse no local Em que me achava O princípio e o blu E o silêncio se fez Some of this day You're gonna miss me, honey Yes, some of this day You're gonna miss all of me Mas os malandres protestaram Que jogaram com o meu farol E o Samba recomeçou, só acabou Aí eu nascer do sol Eu canto samba E gente bamba Eu canto até Pós-tubo de palavras E se termina com ar E se termina com ar Love you E se termina com ar Mas os malandros protestaram se zangaram Como o meu farol E o samba recomeçou, só acabou Aí eu nascer do sol Eu canto samba de gente bamba Eu canto até Fox, blues, palavras, de piso terminam com mais Love you Eu canto samba de gente bamba Eu canto até Eu canto até Fox, blues, palavras, de piso terminam com mais Love you Eu acho que eu faço parte da grande maioria Das pessoas que eu realmente não conhecia Essa grande mulher Heloísa Helena de Almeida Gama Nome artístico? Heloísa Helena Filha única, neta única Desde criança foi bem dotada Heloísa nasceu em 28 de outubro De 1917 Na bela rua Paissandu Cheia de palmeiras Encanto de sua infância no Rio de Janeiro De modo que fui criada num ambiente muito fechado Cheio de convenções, de preconceitos E eu me orgulho de dizer que eu lutei contra tudo isso Abri os meus caminhos e consegui entrar Pro meio artístico Que era a coisa que eu mais desejava na minha vida A garota também tocava violão Era realmente uma graça E foi cantando na rádio Roquete Pinto Que foi ouvida por César Ladeira Grande locutor e programador da época Aí mandou me localizar E me convidou pra ir trabalhar Cantar na Marique Veiga Aí foi a glória Porque naquela época na Marique Veiga Cantava Carmen Miranda Aurora Miranda Francisco Alves Os luminários do canto estavam lá Então pra mim foi um prêmio maravilhoso E eu fui Fui cantar Só cantava música americana Teve então contato com gente importante Como Noel Rosa Que era um tipo meio estranho E introspectivo Mas com aquele talento enorme Que todos nós sabemos Enfim, foi uma época muito boa pra mim Marinheiro, marinheiro Eu não quero capitão Dos barcos da vida preciso Quem comande meu coração Marinheiro, marinheiro Eu não quero capitão Dos barcos da vida preciso Quem comande meu coração Marinheiro, se você quiser amar Firme nos meus olhos o seu olhar E depois velas ao vento Remar, remar, remar Marinheiro, marinheiro Eu não quero capitão Dos barcos da vida preciso Quem comande meu coração Marinheiro E o César Radeiro me anunciava assim A garota que canta foxes alucinantemente Dos barcos da vida preciso Quem comande meu coração Marinheiro Marinheiro, com você vou navegar Marinheiro, com você vou navegar Quero ver a lua beijando o mar E neste barco feliz Remar, remar, remar Quando a gente não consegue o que deseja Deve desejar o que consegue Música Marinheiro, marinheiro Eu não quero capitão No barco da vida preciso Quem comande meu coração Marinheiro, marinheiro Eu não quero capitão No barco da vida preciso Quem comande meu coração Música Aí você ouvir, né? Lógico, a sonoridade é muito diferente Ter que buscar isso e tentar entender a letra E aí de repente você encontra uma versão mais lenta Aí você vê, nossa, essa palavra não é isso Então tem uma dificuldade muito grande, né? Devido à ausência de tecnologia Participou do filme Samba da Vida Primeiro filme musical de Jaime Costa Que passou a ser seu ídolo Mas a garota era esperta e não podia parar Foi a primeira a cantar carinhoso de Pixinguinha No Teatro Municipal do Rio de Janeiro Cantou também no Cassino Copacabana No Cassino da Urca E no Cassino Atlântico Era uma época gloriosa Carinhoso foi Eu fiz a pedido de uma grande artista Até hoje Chamada Heloísa Helena Teatro Municipal 1935 Parada das Maravilhas O espetáculo beneficente da Pequena Cruzada Patrocinado pela primeira dama do país Dona Darcy Vargas Nesse espetáculo só as moças, rapazes E senhoras da sociedade tomavam parte Não tinha nenhum profissional O primeiro ato terminava com a música Carinhos, do Pixinguinha Eu fazia o principal papel Desse uma escada dançando com as meninas Achei que o quadro ficaria mais rico, mais importante Se fosse cantado Então consultei o diretor de cena Ele me disse Não existe letra Não existe agora, mas pode existir Então arranja quem faça uma letra Eu aceitei o desafio Me lembrei do meu amigo Braguinha, João de Barro Falei com ele Ele achou a ideia ótima E 24 horas depois Com o consentimento do Pixinguinha Nós tínhamos a letra do Carinhoso Então pela primeira vez Entrou a música brasileira no Teatro Municipal Eu cantei Tive essa glória de cantar pela primeira vez O Carinhoso E naquele dia Eu nunca poderia imaginar Que anos mais tarde Esta música viria a ser gravada Pelos grandes astros da música brasileira Sem esquecer também Da sua vitoriosa carreira no cinema brasileiro Como uma das mais queridas atrizes de nossas telas Fiz muitos filmes Alguns bons, outros ruins O que eu mais me orgulhei de fazer Foi Independência ou Morte Em que eu fazia Carlota Joaquino Foi um elenco maravilhoso O Tarcísio Vieira Glória Produção De arrepiado Toda vez que eu vejo esse filme na televisão Eu fico com os olhos cheios d'água De orgulho De emoção De ver Como é que naquela época Você conseguiu fazer um filme tão bonito Fiz também dois filmes muito interessantes Com produtora e diretora argentina A mulher dele era Suzana Freire Uma atriz muito boa Com Arturo da Córdoba Galã mexicano Trabalhou em Hollywood também Fiz Leonora dos Sete Mares Mãos Sangrentas E os filmes da Atlântida Que eu adorei fazer Todos eles me diverti muito No meu ver Ela foi uma pessoa Que eu espero ser um dia Porque ela foi uma artista completa Mas aí A Embaixada Americana Resolveu fazer o intercâmbio cultural Com o Brasil Heloísa Helena Acabou indo para New Orleans E por lá ficou algum tempo Mas Voltou ao Brasil E começou a atuar na televisão Foi a convite de Kianca de Garcia Era no ano de 1951 E a TV Tupi Foi inaugurada no Rio de Janeiro Ali Começou uma verdadeira carreira de sucesso Fiz um programa lá Que Aqui chamava-se Adivinha o que ele faz Lá era E lá eu fui convidada Para ser adivinhada Aqui eu adivinhava as pessoas Tinha uma comissão Que adivinhava Dava as deixas Para as pessoas saberem Quem era o convidado Lá não Eu fui convidada Na época era incrível que o estúdio tinha uma coluna no meio Que dificultava muito a passagem das câmeras Que eram enormes Mas foi um milagre Deu tudo certo Luz Tempo Cortes Realmente deu muito certo Fiz a rosa tatuada No passado desenvolvido E eu disse Mas você sabe representar Ah eu não sei Imagino Eu sou filho de artista Bom Eu dei o papel para ele A mãe dele quase me matou Porque ela não queria que o Danielzinho fosse ator Pois ele fez o papel marinheiro Que namorava a minha filha Foi um delírio o papel Como ele fez Parecia que ele tinha anos de representar Foi um sucesso Aí foi o começo dele Nessa peça Rosa tatuada Que depois outros diretores viram E chamaram E ele ficou na televisão até hoje Para meu orgulho e felicidade Eu acho que o que nós vivemos hoje É consequência do que essas pessoas nos trouxeram E aí Isso que eu falei É muito triste Às vezes você vê que essas pessoas foram esquecidas Então é importante sim Trazer essas memórias Porque É fruto É consequência Do que a gente está vivendo hoje Do que a gente é hoje Começou também a ser apresentadora De programas de televisão Entrevistou presidentes da república Políticos Atores Cantores E personalidades de todas as áreas Gostava muito de fazer Me cansava um pouco E não era o ideal para mim Eu queria sempre ser uma atriz Porque eu gostava de representar Sair fora da realidade Sair fora de mim Viver outras personagens Atriz sensível Mulher de fibra Apresentadora de personalidade A frágil Heloísa Helena Que cantou Dançou Representou Atuou em cassinos Viveu e trabalhou em países estrangeiros Em verdade Foi muitas vezes premiada Esse foi o prêmio O prêmio mais maravilhoso Que eu podia receber Está aqui Reconhecimento aos 20 anos de talento e profissionalismo Que muito contribuíram para o agradecimento da Rede Globo Obrigada por compartilhar-vos este sonho Rio de Janeiro Rio de Janeiro Noventa e seis Roberto Marinho Ganhou várias medalhas de ouro No teatro, no cinema e na televisão Mas o grande troféu que mereceu ganhar Foi de amiga Sempre encaminhou jovens Em quem via potencialidade Fez assim com Daniel Filho Ionar Magalhães Arlete Salles José Wilker E muitos outros Uma das minhas glórias Foi José Wilker Ele era um menino E vivia lá chateando Todo mundo para entrar para a televisão Ninguém levava ele a sério Porque ele tinha um ar assim Meio esquisito Mas ele tinha uma Ele tinha cabeça Ele tinha personalidade Ele sabia o que queria Eu senti O talento que ele tinha E ele nunca me desapontou A Arlete Salles Minha filha de televisão Que começou comigo Ela era tão jovenzinha Tão cheia de entusiasmo De esperanças Aquela tenacidade nordestina Que levou ela a cumprir E a realizar todos os seus sonhos Heloísa Helena faleceu No Rio de Janeiro Em 19 de junho de 1999 Grande atriz Grande mulher Heloísa Helena Um samba em nossas vidas Ela me mostrou Que eu posso ir muito além Que eu posso realmente Chegar onde eu quero Samba da vida Quem marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação Samba da vida O amor é a melodia Que o coração compôs pra se cantar com alivio Samba da vida Quem marca o compasso é o coração E ninguém desobedece a marcação E ninguém desobedece a marcação E ninguém desobedece a marcação Todo mundo quer cantar Eu continuo eterna sonhadora Cheia de esperança Super otimista Que isso é muito importante Apesar de todos os percalços Que a gente sofre e que enfrenta Mas otimismo A fé Estão acima de tudo pra mim Eu continuo A mesma mocinha Sonhadora E desejando Realizar Tudo aquilo Que eu sempre tive vontade Sabe de fazer O samba da vida que marcou com paz é o coração E ninguém desobedece a marcação O samba da vida, o amor é a melodia Que o coração colocou pra se cantar com alegria O samba da vida que marcou com paz é o coração E ninguém desobedece a marcação O samba da vida, o amor é a melodia Que o coração colocou pra se cantar com alegria O samba da vida que marcou com paz é o coração E ninguém desobedece a marcação O samba da vida, o amor é a melodia Que o coração colocou pra se cantar com alegria O amor é sempre a razão de se viver Quem não sabe amar não conhece o prazer É como o samba que quando começa a agradar Seja velho ou seja moço Ai todo mundo quer cantar Oi, oi, oi O samba da vida que marcou com paz é o coração E ninguém desobedece a marcação O samba da vida, o amor é a melodia Que o coração colocou pra se cantar com alegria O samba da vida que marcou com paz é o coração E ninguém desobedece a marcação O samba da vida, o amor é a melodia Que o coração colocou pra se cantar com alegria O samba da vida, o amor é a melodia O samba da vida, o amor é a melodia